Olá galera de Cachoeira Paulista e toda a região, eu sou o cantor Wellington Manesco e também estou aqui na web rádio Aventura Sertanejo com meu amigo Darcy Ventura. Tamo junto, essa rádio é um sucesso. Era difícil não gostar daquele cafezinho diferente Um suco de laranja, um misturo quente A cama nos chamando e você já me puxando pra me amar Era difícil não gostar Pensa, pare e vem E ainda tô sem ninguém Tenho certeza que você também Então pensa, pare e vem Tá nos quarenta e cinco do segundo tempo Você sempre foi brava e eu tão ciumento Mas deixe isso pra lá Antes tarde do que nunca Tá nos quarenta e cinco do segundo tempo Você sempre foi brava e eu tão ciumento Mas deixe isso pra lá Antes tarde do que nunca A gente largou mas já vai voltar Um dia após o outro faz pensar Num fogo que pegava o amor que até sobrava Vou lembrar Era difícil não gostar daquele cafezinho diferente Um suco de laranja, um misturo quente A cama nos chamando e você já me puxando pra me amar Era difícil não gostar Pensa, pare e vem E ainda tô sem ninguém Tenho certeza que você também Então pensa, pare e vem Então pensa, pare e vem Tá nos quarenta e cinco do segundo tempo Você sempre foi brava e eu tão ciumento Mas deixe isso pra lá Antes tarde do que nunca Aventura sertaneja Web Rádio É emoção no seu coração